Olá galera do primeiro ano, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos agora prosseguimento à nossa aula sobre latitude e longitude. Lembrando que latitude só será possível se for norte e sul, com a linha principal cortando o Equador, e a longitude com a linha principal meridiano de Greenwich, e só será possível eu ter longitude leste e oeste. Eu preparei aqui, improvisei aqui um mapa com algum tipo de atividade, pra que a gente possa tentar mostrar pra vocês, eu preparei no caso aqui quatro pontos, que a gente chamaria aqui de quatro coordenadas, pra que a gente possa tentar explicar pra vocês. Eu vou tentar me adaptar o máximo que eu puder aqui, não sei se vocês conseguirão ver nitidamente o que eu estou tentando mostrar a vocês. Tá bom? Pois bem galera, eu tenho aqui um exercício, conforme eu disse anteriormente, o que eu consegui de mais próximo, né, do que pode cair no vestibular, do que pode cair aí no livro de vocês. E vamos tentar, eu espero que vocês estejam visualizando bem, e tudo aqui é na base do improviso, né, mas eu acredito que dará pra gente ter uma noção, ok? Então vamos lá, primeiro eu tenho quatro quadrantes, aqui, aqui, aqui e aqui. Essas quadrantes, elas, obviamente, serão divididas pelas linhas principais, aqui no caso, essa linha vertical que vocês estão vendo, é o meridiano de Greenwich, e essa linha na horizontal com zero graus também, né, ambos com zero graus, é o, no caso aqui, o Equador, tá? Então, vamos primeiro pegar essas linhas principais. Essa paralela aqui, na horizontal, que é o Equador, né, não tem necessidade de aparecer escrito Equador. Mas essa linha que está aqui no Equador, ela vai dividir a Terra em dois hemisférios, tá? Nesse caso aqui, o hemisfério que estará acima é o hemisfério norte, e o hemisfério que estará abaixo é o sul. O meridiano de Greenwich, ele também divide a Terra em dois hemisférios. O que está à sua direita é o leste, o que está à esquerda é o oeste, ok? Então, vamos lá, ponto A. Primeira coisa, em qual quadrante estaria o hemisfério do ponto A, tá? No caso, esse hemisfério aqui, ele é norte ou ele é hemisfério sul? Obviamente, se ele está acima da linha do Equador, ele é o hemisfério norte. Então, essa latitude, por que eu sei que é latitude? Lembra que eu falei? Quando o Equador corta a Terra nesse sentido aqui, circulando em torno da Terra no sentido horizontal, ele divide a Terra em duas extremidades, em dois hemisférios. Hemisfério norte ou setentrional, hemisfério sul ou meridional, ok? Então, eu sei que é latitude porque, primeiro, a distância de graus do Equador em direção aos polos é 90 graus. A distância do meridiano de Greenwich em direção ao hemisfério leste ou ao hemisfério oeste, 180 graus. Posteriormente, a gente estará trabalhando com fuso horário e nós veremos porque essas linhas têm um valor muito importante para que a gente possa calcular o fuso horário, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu já sei, então, que eu estou do lado do norte. Então, a latitude, ela é norte. Agora, eu tenho que acompanhar qual linha? Eu vou acompanhar a linha do Equador, as paralelas, tá? Então, ó, essa linha aqui vale 10, essa vale 20, 30, tá? Isso aí vai variar de acordo com o mapa que você estiver pesquisando. Nesse caso aqui, a letra A, ela vale 60 pontos. Tá aqui, ó, 60, ok? Tudo, essa paralela aqui. Então, a minha latitude, ela é norte e ela mede 60 graus, ok? Então, eu vou repetir, ó, Equador, as linhas são paralelas. Quando ela chega aqui, no caso, paralelas ao Equador, eu tenho a medida de 60 graus. A unidade de 60 graus, ok? Beleza. E qual é a minha longitude? Observem aquilo que eu falei na aula anterior, que do meridiano de Greenwich em direção a hemisfério leste e hemisfério oeste, a gente tem uma distância maior. Então, é longe, longitude. Qual é a longitude? Ela é leste ou ela é oeste? Olha esse quadrante. Ele está em qual hemisfério? No oeste. Então, a minha longitude é longitude oeste. Agora, eu vejo em cima a medida que corresponde a essa linha na vertical, porque ela está paralela ao Greenwich, ao meridiano de Greenwich. Então, é 120. Como que ficaria, então, aqui? Latitude norte, sempre eu coloco menor, depois, né? No caso, sempre coloco a latitude posteriormente à longitude, porque a latitude sempre é uma distância inferior, né? Em comparação à latitude, à longitude. Então, olha só. Latitude, ela é norte e ela é 60 graus. A longitude, ela é oeste, porque ela está do lado, no hemisfério oeste, e o valor dela é 120. Vamos fazer aqui a letra B? Olha a letra B. Ela permanece na mesma latitude. Olha, olha o quadrante. O quadrante aqui, eu vou trabalhar com esse quadrante aqui, ele está acima da linha do equador. Então, ele é norte. Se ele é norte, eu já coloco latitude norte. Eu só tenho que descobrir agora quantos graus. Opa! Está na mesma linha da letra A. Então, também será 60 graus. Ok? E a minha longitude? Ah, agora mudou. Olha só. Eu mudei do quadrante que estava a oeste para o quadrante que está a leste. Por quê? Eu ultrapassei os 0 graus do Tigre-Wheed em direção ao leste. Então, agora a minha longitude é leste. E quantos graus está a minha longitude? 80 graus. Então, a resposta seria latitude norte, 60 graus e longitude leste, 80 graus. Ok? Um caso bem legal aqui agora é esse. Olha onde está o ponto C. Olha, ele está no Equador. Bom, se Equador é 0 graus, ele não será nem latitude norte e nem latitude sul. Ele está no meio. Ele está no meio. Basta eu colocar no exercício latitude 0 graus. Vamos repetir? Ele não está nem ao norte e nem ao sul. Basta eu repetir 0 latitude 0. Qualquer pessoa que estiver vendo o seu exercício entenderá que se nós estamos trabalhando com latitude, esse ponto, ele está exatamente em cima do Equador. Porque latitude só pode ser norte e sul e está vinculado ao Equador. Não se esqueçam disso. É onde essas pessoas mais erram. Agora vamos ver a longitude. Bom, a longitude, observem o Greenwich aqui. Eu estou para o Oeste. Se eu estou para o Oeste, basta eu seguir de 0 em direção às extremidades de Oeste. E vou encontrar, então, exatamente 80 graus. Desculpa. Vou encontrar 60 graus. Então, a longitude aqui é Oeste e 60 graus. Beleza? Então, olha só. Latitude 0. Não é norte, não é sul. 0. Está na linha do Equador. E a minha longitude? A minha longitude é Oeste. E o valor dela é 60 graus. Ok? Continuando a última. Observem a letra D. Opa! Mudei. Mudei o quadrante. Observem que agora eu passei para a linha, ultrapassei a linha do Equador e estou ao sul. Então, se eu ultrapassei a linha do Equador e estou ao sul, certamente a minha latitude aqui agora é sul. Ok? Latitude sul. E eu, então, agora vou descobrir quantos graus. Eu tenho que acompanhar essa linha, que é a paralela ao Equador. Quantos graus? 10 graus. A minha latitude sul, então, é 10 graus. Serão 10 graus. E a minha longitude? Opa! Ultrapassei o meridiano de Greenwich. Isso aí. Se eu ultrapassei e estou a leste, a minha longitude é leste. E quantos graus? Basta eu olhar a linha que acompanha o meridiano de Greenwich. E qual é essa linha? 10, 20, opa! 30. Longitude leste, 30 graus. Eu espero que vocês tenham entendido. Ok? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido. Se não entendeu, passem o vídeo novamente. Tentem fazer as atividades do livro, porque eu já vi que tem localização, coordenada geográfica. Aproveitem bastante, treinem bastante, porque isso é cobrado muito em vestibular, isso é cobrado em pismes, isso é cobrado em concursos, então não dê bobeira, pega, treina mesmo, porque eu já vi aluno chegando aí lá na faculdade e não consegue saber o que é latitude e longitude. E até mesmo numa viagem, quando você estiver dentro do avião, muitas vezes tem lá um mapinha que fica ali em tempo real, quando você está fazendo aí uma viagem maior, internacional, e você ali vai ter todas essas coordenadas já dadas pelo próprio radar do avião. E é muito interessante a gente saber a respeito disso, e poder entender em que posição você está, tá? E a importância disso, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, e espero que façam os exercícios e não tenham dificuldades. Tendo dificuldades, me procurem no WhatsApp. Fiquem com Deus, um grande abraço.